Comunidade NB Halao Atividade Negócio e Mercado Taibesi, a declaração relacionada com a decisão do governo. Aplica cerca sanitária e a railaran, mas deve-se parte de Sorin. Ponto de entrada na Saunian continua Simuema, se estrangeiro. Haneçam passageiro Atosruaresin, NB Maiho Avião Euro Atlântico, se Portugal, mas dele-se segunda-feira. Lucas Amaral questiona Catac, governo decide cerca sanitária, ou delimita movimento no atividade roto e a railaran. Quase parado, tui resolução governo número ruanulo resseguida. Baratina Rihunrua ruanulo resseguida, mas bem governo permite emã, Rússia e Rai Liru continua tam a railaran. Tira a cerca sanitária, tem movimento e território timor, transporte público ou transporte privado, sei lá lá. A parada total. Mãe vei, tamas ame seu foot sudê, tamas saído é a viã, tu lá, passado zero húsi ingratera, molti mor, empatratou, torratou, sem patulampat, tamas saído. Assai decreto, cerca sanitaram, pai, ame, Nundara eleba, nomos pa entonces da, a garrafa ta cada etata ta cada. Tamas, votadia corona, lásch, maio se a mai leba, se la mai se a mai eleba. Neve, dar uma, corona mai, e te bochira tosurem parlamento maturu, ame, colei cátacasa, Antes, o Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste Mós questiona o governo de seriedade e a implementação de cerca sanitária. O governo bando o movimento e o município. No russo município, o município autoriza a viajar em Airo, o território nacional. Para evitar mal e mais em repúblico, a necessidade de autorizar a viajar em Airo Atlântico-Portugal, além do aeroporto internacional Nicolau Lovato, a data de 15 de março de 2021, e viola a ordem de resolução do governo nº 12 para 2021, 8 de março. E a segunda-feira, reunião do Conselho Ministro decide implementação de cerca sanitária da Rua Cnian, e a Dili, no dar capital na Sao. Rússi Louron Sanulú Resin Lima, Fulan Né, não se remata a Ialoron Rua Fulan Abril, Tina Né. Cerca sanitária a Nessan-Mós aplica ao município Rua. Baucau noviqueque, a Rússi Louron Sanulú Resin Lima, Fulan Março, não se remata a Ialoron Rua Núñu Resin-Síá, Fulan Março, Tina Né, a Fó em Município Rua identifica transmissão local coronavirus. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Dia Men. Obrigado.